Olá, bem-vindos ao podcast Pod ao Vivo do canal Arte ao Vivo. Hoje a gente vai mostrar aqui a primeira parte da conversa que eu fiz com Daniel Escanduja sobre o livro Azê, a obra do Ronaldo Azeredo reunida nessa caixa fabulosa que está aqui. E nesses primeiros 30 minutos de conversa, depois de uma breve introdução, a gente vai conhecer o conjunto da ideia do trabalho e vamos entrando na numeração e no código alfabético, por isso de A a Z da obra. Então, nesse primeiro programa, a gente vai chegar a falar de modo geral da obra e depois a letra A e o que está dentro da letra A, o B, C e o D, que são o mínimo múltiplo comum, a produção dele de 1954 a 61. Nos próximos programas, a gente vai falar das outras letras do alfabeto, por exemplo, do E até P e depois no último de Q até Z. Então, fique com a gente para essa primeira edição do Pod ao Vivo com a primeira parte da conversa sobre a obra de Ronaldo Azeredo, de A a Z. A B, C e a Z da obra da comparação do Q . A B, C e o B, C e a Z da obra de Ronaldo Azeredo, de A a z da obra , Legenda Adriana Zanotto 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 E aí a impressão E você se pergunta E enfrentar como qualquer enunciado que você busca entender, né? qualquer coisa que você fale, né? tem todo um processo de compreensão, né? processo que também, né? e passa o artista, né? chegar a materializar, né? e trata-se, né? materializar a ideia de alguma coisa, né? e isso fica evidente, né? e o poema do 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 pão de açúcar, né? e tem vários, né? o seu repertório, né? o seu repertório, né? muito presente, né? muito presente, né? e aí, 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 né? eu organizei, né? e aí, né? e aí, né? depois que, né? e aí, né? e aí, né? de numerar, vou criar essa correlação entre as letras. De A a Z. E aí está por ordem cronológica de A a Z. E aí também tem uma coisa interessante, é que aqui a gente, na ordem cronológica, a gente consegue ver que o material que está aqui vem de 1954 e vai até 2006. Quer dizer, é a obra completa mesmo do Laná. Então, outra coisa que é extraordinária e que eu, eu comentei isso no lançamento, é que as pessoas agora têm a oportunidade que nós não tivemos de conhecer, mesmo conhecendo o Ronaldo pessoalmente, a gente não tinha noção do conjunto todo da obra. E aqui a gente tem essa oportunidade. E você fez então dois cadernos, não de prosas. Essa coisa de numerar com letras, elencar as letras, tem aqui, antes do título dos poemas a ler, outra, e nos itens tem também, aqui não vai dar pra ver, mas todos eles têm. Esse aqui é o A, o item A. O A e o E, na verdade, são dois caderninhos. Portanto, o livro convencional. O livro convencional, onde eu coloquei aqueles que funcionam. as formas da poesia concreta que funcionam como itens convencionais. Mas, é claro, quer dizer, que é possível também, por exemplo, você pega aqui o Oeste e o Leste, por favor, que eu vou fazer uma brincadeira aqui. Na casa, eu tenho ele aqui. Ele tem, na verdade, esse tamanho. Agora, imagine-se que você colocar isso desse tamanho numa caixa dessa não seria possível. Esse aqui já é um reprinte do Oeste e o Leste que foi distribuído numa exposição. É bom falar que esses poemas, o Velocidade, o Oeste e o Leste, o Boa Sol, eles foram lançados como cartazes, né? Sim. Na verdade, todos os poemas da exposição da poesia concreta em 57, no prédio do MEC, foi a de 57, não é isso? Ou de 58, que tem 7 em 58. É. 57 em São Paulo, 58 no Rio. Então, a de 58 no Rio e já a de 57 em São Paulo era... Nas exposições, vamos dizer assim, da poesia concreta, a grande novidade também vinha disso, só uma coisa que não é muito comentada, né? É que, na verdade, os poemas não eram apresentados, né? Como isso era totalmente novo, eles não eram apresentados como cadernos de textos ou coisa assim. A gente que, em retrospecto, coloca, não precisa ser uma forma de um caderno e funciona, mas eles eram, originalmente, prâncias, né? Que foram, inclusive, como não havia ainda recursos de offset, isso eu me lembro do Augusto falar disso, muitas dessas... E isso também está contado em outros lugares, muitas dessas pranchas foram feitas à mão, inclusive, reproduzindo... Letra 7 nem existia, era antes disso, em 57, 58, você tinha que fazer isso à mão. Então, há histórias de que o Fiaming fez algumas dessas pranchas, há histórias também da colaboração das companheiras, né? Do Augusto, do Arô, do Desce e do Ronaldo, do Ronaldo não, porque ele era solteiro na época. Mas, enfim, houve essa colaboração, algumas pessoas colaboraram para essas pranchas serem expostas, né? E darem essa ideia do poema cartaz, porque isso era uma coisa que existia já disseminada na publicidade, mas não existia no mundo da poesia. Isso é a coisa que a poesia concreta também traz consigo. Então, você fez dois cadernos. Sim, aí o caderno 1A, né? São os primeiros poemas que vão de 54 até 61 e eles passam por esses três o Velocidade, o Rua Sol e o Oeste e o Oeste. Eles foram publicados na revista Invenção 3 ou 4, se não me engano, que é aquela revista Invenção dos cartazes, né? E aí, eu selecionei esses três que estão dentro do libretinho e estão também em inversão extensio. Essa foi uma coisa que a gente conversou muito, né? Quando você estava fazendo, a de fazer a máscara do Velocidade. Eu já tinha visto, eu falei para o Daniel que eu já tinha visto que a gente tinha feito isso, né? O próprio Leminski, que era dado a experimentos com grafite, com pichação e tal, ele tinha já experimentado alguma coisa nesse sentido e nos anos 80 teve uma onda do grafite, né? Aqui em São Paulo, teve também em outros estados do Brasil. E aí, surgiu essa oportunidade de fazer isso, porque o próprio poema já favorece antes, né? Sendo um poema urbano, né? Falando sobre velocidade, né? Esse é que é, desculpa, só para lembrar, esse é que é o poema que é o mais, que aparece mais que eu mencionei no início, né? Aí tem uma curiosidade da edição, que todos os exemplares vêm com velocidade em máscara. Os outros dois poemas, o Rua Sol e o Oeste-Oeste, o Oeste-Oeste, eles podem ser que venham em máscara ou podem ser que venham em impressão. Porque aí é uma questão aleatória que não vai chegar. É, não chega aqui na partida, dá para perguntar no meio? Eu tenho aqui dois exemplares já usados, impressos, olha, esse aqui é o Rua Sol, também não vai dar para ver, mas dá para ter uma ideia. Esse aqui é o Oeste-Oeste, versão branca e preta, que foram as sobras da caixa. De certa forma, o estêncil é uma espécie de continuidade dessa ideia, né? Se luminosa ou filme letras que eu estiver, como disse o Augusto, na caixa dele lá para o Itamemus, já é uma antecipação disso, que seriam tecnologias, quer dizer, vislumbrou-se adiante tecnologias de produção de texto para grandes formatos.